Olha o segredo, poucos cozinham repolho e carne moída sim. Comece cortando o talo de um repolho grande. Faça um corte circular assim como estou fazendo e depois retire o miolo. Em seguida, passe esse repolho para dentro de uma panela grande. Cubra com água, acenda o fogo em potência máxima e deixe cozinhar por 20 minutos ou até que amoleça bem. Enquanto isso, em uma tigela grande acrescente 500 gramas de carne moída, 300 gramas de arroz branco cozido, uma colher de chá de sal, uma pitada generosa de pimenta do reino e com a ajuda das mãos misture tudo muito bem até homogenizar por completo. Esse é o ponto ideal, você pode parar de misturar e reservar aí ao lado. Após ter passado o tempo de cozimento, as folhas devem estar soltando facilmente assim como as minhas. Com a ajuda de uma pinça ou um garfo, retire as folhas assim como estou fazendo. Em seguida, corte a parte de baixo das folhas e também a parte mais grossa do talo. E repita esse processo com todas as folhas do repolho. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Agora, em cima de um papel antiaderente ou papel manteiga, posicione 4 folhas grandes. Depois acrescente metade da carne que preparamos e espalhe pelas folhas. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Em seguida, enrole tudo, assim como estou fazendo. Repita esse processo com a outra metade da carne e reserve-a aí ao lado. Após ter feito isso, em um refratário médio, monte uma cama com uma cebola média cortada em tiras. Depois acrescente os rocamboles que preparamos. Um tomate maduro cortado em cubinhos. Cubra tudo com papel alumínio, leve para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por 30 minutos. Mas fique de olho, esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Após ter passado esse tempo, retire o papel alumínio e deixe assar por mais 15 minutos. Por fim, retire do forno e corte o rocambole em rodelas assim como estou fazendo. Aquela receita já está pronta. Você pode servir com o molho de sua preferência e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!